Música Uma vez, bem-vindos ao Centro Espírita de Javier, em noite tão especial, em tempos, conforme o divulgado a oportunidade de trazer a honra de receber o Deporto de Estalão Montes e a Sua Senhora, para falar sobre Chico Xavier. Antes de convidá-lo para que ele tenha a mesa, nós vamos prestar a homenagem, e, hoje, não a Chico Xavier, mas a ele, o nosso convidado, projetando a primeira entrevista feita com Chico Xavier. Era uma gravação antiga, 44 anos, quase 10 séculos. Então, com bastante silêncio, nós vamos ouvir a gravação, que é de acordo com os recursos da época, não é um primoro em termos de tecnologia, e, por isso mesmo, ela se torna ainda mais valiosa. Então, nós vamos fazer a projeção, e, depois, condenamos o salve para quem é a mesa. Música Música Senhoras e senhores telespectadores, pode ser aqui o nosso trabalho na cidade de Jogarra. Em companhia, em companhia que sempre é mais luz, temos vivido os mais extremos pontos do nosso país, as mais variadas as emoções. Nenhuma delas é a parte de portar na existência, mas a pena filmar, que, sempre nós, de uma forma maior, pode estar diante de um mundo aqui em minutos, talvez, para uma espírita, mas muito mais, para nós brasileiros, representando um tipo de orgulho pela sua dignidade, pela sua dignidade, pela certeza de que tem nada a todos nós, e as suas novas reações americanas, como o que nos obriga a realização deste trabalho, ao Sr. Francisco, o sérgio do Bichadier, que todos nós devemos, a verdadeira, incluindo o sérgio do Major San José, como Gil Bichadier. Apagando alguns aspectos da obra, produto do seu trabalho, da sua organização humana, e de tantos outros grandes cobradores, nós temos a obrigação, de realizar esta entrevista a sério. Nós que já vimos, tanto os homens do Sérgio do Sérgio do Sérgio do Sérgio do Sérgio do Sérgio do Sérgio, que os espíritos consideram escritismo, como uma paciência experimental, ou uma beijada. e de início nós queremos agradecer aos nossos amigos da Sérgio do Sérgio do Sérgio do Sérgio do Sérgio do Sérgio do Sérgio, caro entrevista do Sérgio 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 do que estamos descansando, temos pequena licença para dar entusiasmo com que o nosso entrevistador se refém a nós, porque conhecemos a nossa total desvalia e sabemos que as palavras do nosso caro Salvador Gomes pedimos então para quem tenha tomado parte da camisa o deporte Salvador Gomes. Muito bem, nós vamos pedir para Lúcia fazer a prece para de fato iniciarmos a nossa reunião, em seguida ele irá apresentar o nosso convidado e em sequência ele fica com a palavra. Vamos então nos unir em prece e levarmos os nossos pensamentos rogando a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, para que possa vir ao nosso ponto, nos abençoar, nos amparar uma vez mais nesta noite onde aqui nos reunimos em teu nome. Senhor Jesus, permita que os teus emissários possam se fazer presentes, nos amparando, nos proporcionando uma noite de bênçãos, uma noite de paz, que durante, Senhor Jesus, a palestra possamos abrir o nosso entendimento, abrindo também os nossos corações, que possamos entender um pouco mais da tua mensagem através da mensagem desta noite. Em teu nome então, Senhor Jesus, em nome dos espíritos amigos, damos por iniciar a nossa atividade desta noite. Fique conosco para sempre e que assim seja. É com muita alegria que estamos recebendo na noite de hoje o repórter Salmo Gomes, como noticiamos alguns dias atrás. Então vamos falar, breves palavras, sobre o nosso amigo. O repórter Salmo Gomes nasceu na cidade do Rio de Janeiro, iniciou sua atividade jornalística no ano de 1956, quando foi o primeiro colocado, vejam vocês, em um concurso no qual disputaram 200 jovens para uma vaga de repórter da então Rádio Continental. Atualmente, ele é o mais experiente repórter ativo no chamado Jornalismo de Campo e Investigativo. Podemos falar também que Salmo Gomes participou fazendo reportagens especiais para Chacrinha, Cláudio Cavalpante, Elie Camargo, Sujado de Alerta e outros. Salmo Gomes sempre conduziu reportagens e documentários que alavancaram o grande índice de audiência televisiva como o programa Miga Fogo com Chico Xavier, que depois de 40 anos ainda faz tanto sucesso. Queremos dizer ao repórter Salmo Gomes que é grande a nossa alegria em tê-lo conosco na noite de hoje, aqui na casa de Chico Xavier. Quantas vezes, através de reportagens televisivas, vimos o repórter sempre com as suas notícias edificantes. Quem diria que um dia poderíamos encontrá-lo aqui sobre as bênçãos de Jesus, falando sobre Chico Xavier. Então vamos envolvê-lo com amor, com carinho, com fraternidade. Então vamos passar agora a palavra ao repórter Salmo Gomes. A todos, muito boa noite. Aqui estejam todos em paz. Gostamos todos de sair daqui com muita alegria, com muita felicidade. E principalmente com os benéficos efeitos que a alegrança de Chico Xavier em seu trabalho, a sua dignidade, o seu amor ao próximo e a sua humildade, acima de tudo, nos deixaram como exemplo Gomes. Quero agradecer à senhora Lúcia, ao amigo Pedro, o carinho, a receptividade de todos os dois que aqui estão presentes nesta cidade histórica de tantas importantes histórias dentro do progresso do estado de São Paulo e do Brasil. A Jares, muito obrigado. A esta associação que tem o digno e honrado e sempre lembrado o nome de Chico Xavier, a minha salvação. eu venho, já há alguns anos, cumprindo um dever para os chamados. Esta imagem de que aqui as pessoas acabaram de assistir, sensação que sempre na nossa, causada de muita emoção, quando o jovem Pedro se deu ao trabalho de preparar esses tempos e nos fazem recordar, realmente, com muita emoção, os primeiros instantes do Chico Xavier. Eu tinha apenas 40 anos de idade. Então, depois desses 44 anos, felizmente, a saúde ainda nos permite, e a idade avançada, caminhar para este Brasil para falar um pouco, já que muito precisamos ainda falar de Chico Xavier em todo o Brasil. Se muitos repórteres como eu, creio que os grandes oradores e mestres do Espiritismo, de casas completas no Brasil inteiro, se dedicassem a trabalhar, a estudar, somente a obra desenvolvida por Chico Xavier, não sei em quantos anos poderíamos pensar em chegar ao final de toda a sua história. uma coisa que eu acho realmente muito difícil, pela importância, pela grandeza inclusive humana, única, no meu entender, de 56 anos de atividade profissional, de repórter a 56, de 84 anos de idade, e de convivir entre eles têm alguma das maiores figuras do mundo como chefes de Estado, brasileiros, estrangeiros e muitas outras personalidades. Eu inicio os tantos senhores e com sinceridade absoluta, de alma e coração. Não encontrei nem daqueles exclusivos homens públicos por cultos inteligentes, e até mesmo dirigentes de grandes instituições e Estados, federativos como o Brasil e tantos outros no mundo, um homem com a grandeza, com a pureza e com a história de vida de Chico Xavier, que permite ao repórter caminhar por este Brasil nesta jornada que estamos sendo uma mulher de alguns anos de desenvolvimento. Eu vou sintetizar porque vejo exatamente um trabalho anunciado aqui como promoção, anunciando a nossa presença, eu vou sintetizar para os senhores, também da maneira possível, meu povo Pedro e minha jovem Lúcia. Como cheguei a Chico Xavier, exatamente no dia 2 de maio de 1968, para o início dessa primeira entrevista que os senhores viram, que está imperpecuada tecnicamente, como disse o Pedro, com todas as dificuldades e problemas técnicos, por o trabalho de uma editora, de uma produtora de vídeo em São Paulo, chegaram pelo chamado DPD Versailles. Em 1966, eu me transferi para São Paulo, com um amigo Henrique, com o senhor natural do Rio de Janeiro, lá trabalhou 10 anos, mas eu prefiro não me reportar os acontecimentos dos meus 10 pequenos anos de jornalismo, com grandes entrevistas, com grandes reportagens, com jornalismo levado a sério, viril, honesto, responsável, sem estardalhaço, sem indignidade, sem conspirar com a verdade, e que, com tudo isso, aqueles 10 anos iniciais, eu vou só sintetizar essas palavras. Me custaram, dentre outras coisas, um que sem nunca fazer político, um exílio político, um pouco de cadeia e outras consequências e problemas e perseguições. De alguma forma, isso valeu muito, foi muito bom, porque, sem querer os jurídicos e os governos, os militares, que a minha, tantos brasileiros, com motivos diversos, e eu nunca fiz política, repito, não fui punido, não estive-se lá de preso com quem tenha tido qualquer envolvimento, em qualquer campo anormal contra a lei brasileira, mas sim outros motivos que nunca daqui comentaram. Mas, eu diria hoje, depois de tudo que ocorreu em minha vida em relação a relação, principalmente a essa reportagem, que os militares prestaram um grande favor ao repórter, e uma extraordinária chance ao povo brasileiro, porque, graças à minha expulsão no Rio de Janeiro, e graças à admissão do meu nome, do meu trabalho, pelos viados e missões associadas em São Paulo em 1966, eu fui de me aproximar do médio Chico Xavier. E por quê? Que é como se creia que todos aqui saibam, muitos devem saber, que o Chico Xavier, do Rio de Janeiro, de toda a sua extensa vida, sempre esteve muito mais ligado à sua vida, a atender os seus tratamentos médicos, a sua atividade profissional, os eventos importantes para ganhar, mesmo a sustentar ou ajudar a se auxiliar centenas e centenas de obras sociais em São Paulo e no Brasil, Chico Xavier sempre vai procurar esse recurso, esses amigos, essa hospedagem, esse tratamento médico, enfim, a sua atividade, preferencialmente em São Paulo. Embora tenha nascido em Pernambuco a apenas 40 km de Belo Horizonte, Chico recuía muito pouco a sua capital, a capital do seu estado natal, Minas Gerais. E por isso, eu disse a poucos que emprestaram esses nomes do governo naquela época, no primeiro do seu dever e dentro da sua filosofia esse trabalho de administração pública, que nunca havia aqui discutido, o mérito da mesma, fizeram um grande valor, empurrando o deporte de São Paulo para São Paulo. Porque eu fiquei mais perto do trabalho desenvolvido das pessoas escritas que acompanharam Chico Xavier, até que no ano de 1967, precisamente no início da segunda, 15 anos de 90 e 67, eu pautei, usando uma linguagem jornalista, ou seja, eu pautei, escolhi um assunto jornalista, uma cidade de Itapira, de onde eu levei para São Paulo, e pela primeira vez que a história da televisão brasileira, uma grande obra espírita no campo da psiquiatria, e que lá existe, aquela época, como hoje chama o modelo do tratamento psiquiátrico em todo o mundo, e o Instituto Américo Raral, uma das maiores obras espíritas do campo da psiquiatria, e que não faça acertar a internet, a aqueles que não sabem os seus detalhes, conhecer aquela história. Quando fiz essa reportagem, que durou uma hora e meia, e levei para São Paulo, representou uma preocupação para a direção dos diários e dos seus associados, com uma advertência, tendo ainda naquele evento, por parte de alguns diretores. O Brasil ostentava mais que hoje, o título de maior nação católica do mundo. Então, entendeu a direção na casa, que era meio arriscada, colocada na obra espírita, e mora em território, no Instituto Américo Raral, no lugar da psiquiatria, eu insisti, pondelei as razões pelas quais havia realizado a reportagem, ela foi para o ar, e teve, em consequência disso, muita repercussão. Em consequência, portanto, desde o trabalho dessa repercussão, da universidade, desculpem, acontece, com licença, o tratamento que se deu jornalista daquele trabalho, o respeito ao trabalho daqueles homens espíritas, que continuam até hoje, na mesma cidade, próximo de Itapira, a cidade de Itapira, eu me engredeci, tive a oportunidade e chance de pedir o auxílio daqueles espíritas, que é um acontecido estado, diretor do Palmeiro Pai Rao, para que me aproximasse de Chico Xavier, que eu com ele queria fazer uma reportagem. Ele me mostrava as dificuldades, e me explicava que o Chico não era, não concedia em nenhuma entrevista, e que desde 1944, estava recolhido a seu trabalho, desde o único, nas suas atividades, em Pedro Leopoldo, que foi liberado a partir de 1959, se dedicava exclusivamente à obra de assistência, aos mais necessitados, aos mais aflitos, àqueles que lhe procuravam com o Meus Mita Cristã, lá em Uberaba, para onde havia se transmitido em 1959, e que não tinha nenhum interesse mais em contato com a imprensa, em consequência do dissabor, da decepção, que Chico Xavier, e a Federação Espírita Brasileira, e os familiares de Chico, e seus amigos, tiveram, quanto mais desastrosa reportagem, foi realizada, publicada no dia 12 de agosto de 1944, na revista Cruzeiro, intitulada Chico Xavier, o Detentivo do Além. Essa reportagem foi assinada da Vinácia de Emmanuel, e creio que muitos de hoje, pelo menos pelas diversas reportagens e publicações, conheço os detalhes que eu não preciso tomar por esse último tempo dos senhores para ver a detalhe dessa reportagem. Então, aquela reportagem decepcionante sobre todos os aspectos, a Chico Xavier, a degradação, se o nome foi levado momentaneamente naquela publicação, fez com que eles se afastassem total e absolutamente da reportagem. E o que aconteceu? O Brasil estava perdendo. Por quê? Chico Xavier era objeto de matérias, entrevistas, reportagens, apenas a chamada divulgação, órgãos de divulgação espírita. O que quer dizer que o trabalho magnânico, magnífico também, humano, extraordinário, de Chico Xavier, falou de tantas pessoas confundidas por esse país afora, era apenas interessado pelo natural, ao leitor, ao mundo espírita, queria as suas obras. A chamada de imprensa não tinha acesso a Chico Xavier, consequentemente, o Brasil não espírita, vou pedir licença para usar essa observação, esse Brasil não espírita não conhecia o trabalho de Chico Xavier, não sabia quem era Chico Xavier, qual era a sua importância como cidadão, como homem, como figura humana, como prestador de serviços, como preocupado permanentemente com a densidade de cada um, que chorava junto às mães de forma trágica, porque haviam perdido seus filhos e o procuravam, procurando um alento, as pessoas desvalidas sobre todos os aspectos, os encarcerados, licitamente ou não, mas que eram tratados de forma totalmente insumana, não sabiam da existência de Chico Xavier, depois de descoberto pela chamada grande imprensa. Através dessa primeira reportagem, passaram a perder a atenção e o respeito humano com as sucessivas visitas que Chico Xavier fazia a esses locais, impulsionado principalmente pela reflexão, e mostraram pela reflexão desses nossos trabalhos. Porque as visitas que Chico Xavier silenciosamente fazia aos manicômios, aos institutos de psiquiatria, às cadeias públicas, aos pontos diversos do Brasil, ao Carandiru, aos grandes centros de detenção do Brasil, onde viviam situações sub-humanas, aquelas pessoas encarceradas ou doentes nos hospitais psiquiátricos, o conselho, o conforto, a mensagem de paz, de guardia na angústia de cada um que o Chico levava, tudo isto era digno, tudo isto era muito bonito, muito humano, mas somente os espíritas tinham, o presidente Pedro, porque eles tinham conhecimento daquele trabalho que Chico Xavier fazia. Então havia, pelo natural, uma satisfação natural de todo o mundo espírita, que entre si comentava o seu aspecto. Eu creio que os mais, poucos mais velhos que aqui estão, hoje falamos praticamente para uma geração muito moderna, bem distante do tempo que aqui viram, poucos sabiam da importância do Chico Xavier nesse aspecto. Os espíritas sabiam. O Brasil não espírita não tinha conhecimento disso. Resultado, com a minha insistência e com esse trabalho desenvolvido no Américo Paral, durante alguns meses a sua diretoria, destacando em respeito a sua memória, sempre lembro do seu nome, um dos seus grandes diretores, que foi o doutor da cidade naqueles anos, chamado doutor José Carlos Ferraz, que é sempre parecido, ele era contado permanente no Instituto Américo Paral com o Chico Xavier Uberaba, e levou o meu nome ao Chico Xavier. O Chico passou a ouvir com muita atenção, como sempre fez, com muita sabedoria, e a partir do momento que o meu nome foi levado para a Casa da Comunidade do Instituto Américo Paral, pelo diretor do Américo Paral, Chico Xavier passou, segundo o que os filhos que recebi na época, a me assistir pela televisão. Achou que podia, que devia um dia começar com a reportação do homem. Então aquele silêncio que já ia completar 24 anos, já praticamente se aproximava do fim. Por quê? No final de abril de 1968, o doutor José Carlos Ferraz entrou comigo, entrou em contato comigo na TV do Rio de São Paulo e disse, o Chico gosta do seu trabalho, está dando atenção ao seu jeito de trabalhar e quer que você, quando tiver um tempinho, vá operar para conversar com ele. sem câmeras e microfones. E eu respeitei a época do jogo. Ao longo do primeiro contato com o Chico Xavier, eu não falciei com a verdade, eu não usei nenhum sobreterfúgio, eu não usei nenhum chamado truque técnico que pudesse ser o Chico Xavier e gravar uma conversa reservada e levar-se para uma conversa não permitida ou não autorizada ou sem o seu conhecimento para a televisão. não. Eu fui a Chico Xavier da forma que entendi que Chico Xavier, não sempre disse com todos os meus entrevistados, mas principalmente com o Chico Xavier, com lisura e total respeito. mais prevenível, como eu recordo, tinha competência, com honesto à parte, que um dia em conhecimento do meu trabalho, levei uma equipe. Não era um equipamento, senhor presidente, e auditório que aqui está presente apenas uma reunião como esta, que pode nesse instante levar essa nossa palestra para o mundo inteiro. Para conseguir essa imagem, as pessoas assistiram a poucos instantes, e um pouco mais adiante, se realizamos depois do pinga-fogo, chegamos no grava, com um caminhão, com um fogão, para operar pelas câmeras com nove técnicas, para poder colocar equipamento, equipamento em ordem, a fim de conseguir essa imagem preto e branco, porque era o tempo da televisão preto e branco no Brasil, exatamente até 1961. Esse período preto e branco no Brasil se encerrou com o programa Pinga-fogo do Chico Xavier em 1971, e já já estarei falando detalhes sobre como chegamos ao Chico Xavier do Pinga-fogo. Então, em síntese por isto que aconteceu. Com a minha aproximação com o Chico Xavier, visitei a casa com o meu espírito cristão, em determinado momento, ele me chamou para o lugar onde o Chico, sempre durante a vida inteira, preferia levar algumas pessoas que ele considerava amigos para a cozinha de sua casa, onde reservadamente apenas o repórter e o médico Chico Xavier conversaram com o médico de algumas horas. Terminado um certo período de conversa, quando trocamos um pouco de informações e até algumas confidências, em determinado momento, sem nunca ter me dito a tradução desta observação, Chico olhou, soltei-se nos meus olhos, segurou a minha mão, apontou em direção ao hotel que eu nunca havia informado que já estava uma equipe de televisão, técnica de televisão, apontou para o lado, indicando para o lado onde estava o hotel, e olhando para mim, com a outra mão, fez um gesto e disse, pode buscar os seus amiguinhos, os seus colegas, que nós vamos fazer a reportagem que você está querendo. Foi exatamente assim. Horas depois disso, e aí já veio o primeiro impacto do repórter. Mas ninguém disse o Chico Xavier, não estou com a equipe aqui, com o equipamento. Quem informou o Chico Xavier? Por que o Chico Xavier? Então, já começou a indagação natural, preocupação de um repórter investigativo. Sabe, os senhores que estavam diante de Chico Xavier naquele momento, um repórter investigativo que já havia tido, se só foram em serviço, algumas grandes reportagens do campo político e policial, esclarecendo e descobrindo coisas que muitas vezes a polícia sabia e que conseguia esclarecer. Então, o repórter policial, o Saulo Gomes, ficou realmente surpreso com aquela reação. Horas depois, atendi a ordem de Chico Xavier. Levei os colegas, montamos equipamento. Se aqui tivesse algum técnico, assim, no artigo de televisão, eu iria saber que dentro das coisas, essas câmeras antigas que operaram, se trabalham no câmeras que ainda eram alimentadas com válvulas. Dentro das coisas tinham que ser ligadas algum tempo, aguardar aquecimento e outras dificuldades mais. Pois bem, superando todos os programas, estamos com as câmeras abertas e eu não preciso se alocar em verdade, a partir de agora, que os senhores viram o resultado da primeira pergunta que fizeste a Chico Xavier. Fugindo uma regra normal, e o que se diria, vou usar uma linguagem, desculpa, um pouco, juros, não tem a mais de jornalismo, se eu seguisse a cartilha do maior jornalismo, eu deveria estar iniciando aquela reportagem, dizendo, como é seu nome todo, é Francisco? Quando cheguei, quando o senhor nasceu, que dia, que estado, e quando o senhor nasceu, qual era a situação de sua família, o que o senhor fez em criança, na juventude, depois que o senhor se tornou espírita. entretanto, eu, diante de Chico, eu não havia me preparado para nenhum, eu não sabia por onde começar. O que eu vou perguntar ao Chico? Então, os senhores acabaram de ver a primeira pergunta, com uma certa profundidade, fugindo dessa chamada cartilha ABC do jornalismo, as perguntas que fiz. E na sequência dessas perguntas, eu perguntei a Chico Xavier qual era a importância, hoje se fala tanto, presidente, que se preocupa tanto com a disseminação da droga no país. Uma das perguntas, que nesta gravação, eu faço a Chico Xavier é exatamente sobre o uso do EDSD, o famoso ácido disérfico, e o Chico faz em relações à luz da doutrina, do espiritismo, das experiências porém de vida. Tem detalhes que não quero comentar, que está nessa gravação, que está nesse trabalho. Eu pergunto a Chico Xavier qual é o destino dos transplantados, já que tínhamos a primeira grande experiência de transplantado no Brasil, chamado o paciente João Baiadeiro, e o operador, o Dr. famoso Dr. Servi, pergunta a Chico Xavier sobre o problema que envolvia as dificuldades e a falta de legislação para gerir os destinos dos homens sexuais, trabalho, pergunta ou resposta. Absolutamente impossível de alguém pensar no Brasil que se pudesse fazer essa pergunta ao homem e com galhadia e perigência, principalmente um braço de humanidade, se soubesse responder e dizer às autoridades que no futuro deveria criar lei, que desse dignidade àquela parcela da opinião oculta de seres humanos no nosso país. E Chico Xavier, com elegância e com sentimento profundamente humano, responde. E assim foi, uma entrevista fora dos chamados padrões, que eu repito, a expressão, desculpa, a expressão, do chamado beabado jornalismo. Então eu não perguntei em nenhum momento, quando Chico nasceu, quantos anos tinha, e o que ele estava pensando na vida. Mas, sim, perguntas profundas, como se fosse um verdadeiro teste de perguntas que só poderiam, se não o que ele já está sendo feito naquele momento, a um cientista, a um sociólogo, a um psicólogo, a um psiquiatra, a um dos professores que cuida da alma humana e dos seres humanos, porque ele também, as minhas perguntas envolveram perguntas a Chico Xavier. Levaro Chico Xavier a se envolver na sua discórdia com o assunto dos mais técnicos e profundos possível, como o exemplo acaba dizendo, que é uma pergunta que o Chico, com elegância e conhecimento de mestre na medicina, respondeu que era exatamente sobre a política dos transplantes do Brasil. Tanto isso, somado, tem uma tradução. Tiramos o Chico Xavier da unimata para chamada grande parcela do espírito do Brasil, mostrando o Chico Xavier ao Brasil inteiro. O Brasil não esmenta como se assustou, mas tem esse homem que fala desses temas todos com tanta segurança e com tanta presteza, mas não acaba de saber pela ficha brasileira antes da apresentação do Chico na TV do Bi, que ele apenas tem um curso primário completo. Já vimos que Chico Xavier teve muito pouco história, que Chico Xavier frequentou ali uma faculdade, não teve acesso nem capacidade mental ou no campo da educação, não teve a menor capacidade de ter acesso a um livro que falasse de ciência sobre todos os aspectos para responder com tanta segurança a isto que ele acaba de responder. Então, concluindo essa etapa, Chico Xavier mostrou ao Brasil que ele é um homem diferente como diferente nós sabemos que o Chico foi e único pelo menos no conhecimento que se tem de vida em todo o Brasil. A partir daí, começamos a mudar o rumo do Espiritismo do Brasil. E por que começou Chico Xavier, através da entrevista, a mudar o rumo do Espiritismo do Brasil? Por quê? Há aquilo que era explorado em tempos católicos por alguns evangélicos, por adeptos de outros pensamentos religiosos, de que o Espiritismo era uma baboseira, de que o Espiritismo era a arte do demônio, de que o Espiritismo era uma coisa condenada, de que o Espiritismo não era uma coisa séria, de que o Espiritismo representava uma desumanidade em relação a uma deseducação, como alguns pastores eram portugueses, membros da Igreja Católica, que disseram uma outra oportunidade em relação ao nosso trabalho, que a presença de Chico Xavier era uma deseducação do povo brasileiro na televisão, tudo isto era um conterro, porque a absoluta verdade, transmissão da verdade, da seriedade, da honestidade, da humildade, de um homem chamado Chico Xavier, nós tivemos o privilégio. Eu sou um homem e um profissional privilegiado, com a minha idade, e com os anos de jornalismo, que tem em 56 anos de idade, ter sido autorizado por Chico Xavier, e talvez escondido a minha mulher e alguns amigos, escondido por ele para ser um mensageiro desta história, desta palavra e desta atuação. O resultado, como diziam os senhores, desse trabalho conor realizado em minha guise, presidente, a seu pedido, trazido por essa alma extraordinária, que é o professor de Maldinho, aqui atendendo também as autorizações do canal Lúcia, para dizer, nesta casa que tem honrado o nome de Chico Xavier, um pouco dessa história. O que aconteceu a partir daí, é que os chamados grandes homens de imprensa, rádio, jornal, televisão, revistas, tiveram coragem de procurar Chico Xavier para entrevistá-lo. E, normalmente, quando essas pessoas e colegas lá chegaram no grado, depois dessa entrevista, as próprias da casa de Chico Xavier estavam abertas, proporcionando essa abordagem. O Chico sempre, com muita habilidade, dizia, ah, eu vou ao seu programa. Da Eric Amar, do Chico Santos, do Flávio Cavalcante, do Ernest Alvo, da TV Record, e de tantos outros comunicadores do Brasil. Mas ele só dizia assim, ele dizia assim, só tem uma coisa, eu queria que, eu vou ao seu programa, mas faz um favor, eu tenho um amigo, um amigo, um grande amigo de São Paulo, que é o nosso, sabe? Ele me chamava de Nosso Salvo. O Nosso Salvo, onde? Fala com ele, se ele tem um tempinho, está junto comigo lá, que a gente é muito amigo assim, e ele vai ficar lá me acompanhando, para ele não andar sozinho em São Paulo. E, muitas e muitas vezes que eu pude, que eu não estava em alguma missão, o meu trabalho de jornalismo estava aí ao lado de Chico Xavier, não para interferir no trabalho dos colegas, mas sentado nos bastidores de uma televisão, de todos esses programas que acabam de regerir, vendo a galhadinha de sonho de vida e humanidade que Chico Xavier dava, todas elas iniciadas na nossa cena de entrevista, que acaba de ser apresentada a dois minutos, do dia 2 de maio de 1968. Pois bem, foi tal a participação de Chico Xavier nos programas, do interesse que, como exemplo dos grandes programas que Chico participou, eu citaria apenas um, Chico Silvio Santos, o sempre poderoso e vencedor do homem bíblico e importante judeu, de grande atividade na sua área, um homem de extraordinária competência no que faz, o poderoso Chico Santos, humildemente convidou o Chico Xavier, para que participasse de um programa chamado Cidade contra Cidade, quando estava em jogo a disputa de uma ambulância com um prêmio para a cidade, entre as cidades de Rio, Frente de São Zeno, Frente de São Zeno, Frente de São Clássico da Quinta e Uberaba. E, ao saberem que eu tinha pertenciado, havia recebido o título horroroso de cidadão Uberabense, a produção daquele programa atendeu a vontade Chico Xavier, dizendo que isso iria ter um programa se eu estivesse junto, e lá estamos nós, em contornos da vida histórica, que aparece em muitos lugares e até no meu site, onde está o Chico Santos, Saulo Gomes e, mais principalmente, Chico Xavier. Programa ao vivo, de auditório, com dançarinas de um lado, com cantores do outro, com humoristas mais atuais, e o nosso Chico Xavier, com a sua mensagem, a sua galhardia, a sua elegância, a sua humildade, a sua educação, principalmente com a visão de que ele estava ali, sabendo e dando conseguimento à omissão da maior importância, ou seja, a difusão do Espiritismo, das mensagens do Espiritismo, da mensagem do seu pensamento religioso necessária à população do Brasil. Chico entendia que o brasileiro precisava, através das suas lições, e do espiritismo, como até hoje, cada vez mais. Pois bem, decorrindo esse tempo, toda essa história, levou três anos de chamada exposição ao chamado grande público. Ao ponto, e os senhores irão ver isso proximamente no trabalho meu, em um outro livro sobre Chico Xavier, que os senhores vão ler, inclusive, que algumas críticas por parte da Federação Espírita Brasileira e da USA, do Estado de São Paulo, foram interessadas ao Chico. Algumas ilustres e sérias lideranças espíritas se preocuparam. Chico, você está se expondo muito, achava um risco muito grande, Chico Xavier se expor, mas Chico, mais uma vez mostrando que era um verdadeiro sábio. Entendeu a hora certa, o dia certo, e procurou o repórter, que ele entendeu que também era certo para alimentar aquele trabalho, aquela mensagem, e manteve uma imagem, um trabalho ligado ao espiritismo, fazendo com que o Brasil, em grande parte, acreditasse, respeitasse todas aquelas imagens negativas e recupadas, desaparecerem-se da história do espiritismo e que pudessem, inclusive, 44 anos depois, nas cidades de Jardes, em outras cidades dessa região, em todo o Brasil, o repórter vir falar dessa alegria, dessa conquista, dessa importância, menos para o jornalismo brasileiro, mas muito mais para o povo sofrido, deserdado, e, principalmente, para as mães que, de forma trágica, perdiam os seus filhos e que não tinham um ombro amigo, um coração aberto para falar da sua cura, da sua tristeza, e que descobriram, através desse trabalho, foi realizado por Chico Xavier e, pela sua sabedoria, a sabiência de Chico Xavier que entendeu que precisava abrir as portas para que esta população sofrida tivesse esse alerto que, até hoje, nós sabemos, existe graças ao seu trabalho. Então, em consequência disso, três anos recorridos, eu agora vou falar no menor tempo possível do que foi o programa Piga Fogo. Piga Fogo. A direção da TV do Piva, do Piva Antino, era um programa chamado Piga Fogo. É um programa, para que se tenha uma ideia, consistia em um auditório, geralmente um auditório de poucas pessoas, cinco, seis jornalistas escolhidos, também era uma maior experiência para determinado, para cada tema de acordo com o entrevistado, e apenas grandes intelectuais, alguns grandes intelectuais, mas principalmente políticos, eram levados ao programa Piga Fogo. Então, era uma tribuna de muita audiência, de muita repercussão, um programa de muito impacto em todo o Brasil. Em 71, um fenômeno natural na história das televisões, o Piga Fogo começou a cair na sua audiência. Fui chamado, como todos os colegas, a apresentar um nome incapaz de arrancar a audiência do programa Piga Fogo na TV do Piva. Quando chegou a minha vez, eu sugeri à direção do emissor, o nome de Chico Javier. Eu vou sintetizar, para não estender muitos detalhes, nem é necessário, ouvi um não somor de todos os diretores da emissora. Um, o primeiro dos diretores, preocupado, não iria a reagir à Igreja Católica, que já não tinha gostado daquela reportagem comigo e outros colegas realizados durante aqueles três anos, o senhor Chico Javier. Outro diretor preocupado com provados prejuízos para o departamento comercial. Os dois colegas todos entenderam que a audiência poderia sofrer uma mala muito grande e esse público grandioso, grande, numeroso, que não é dizendo, não espírita, poderia inclusive mudar de canal a partir daí e não mais me dar um prejuízo sem nenhuma condição de ser medido pela televisão pública. insistir durante vários dias, discutir, conseguir com educação e habilidades, tenho certeza, por influência, já agora com o nosso Chico Javier, dos seus mentores espirituais, conseguir dominar a direção da televisão pública e fazer com que aceitassem o programa. Piga Fogo, Chico Javier. No dia 27 de julho de 1971, vamos completar agora 41 anos, e no mesmo ano, no segundo fenômeno, raro na televisão, cinco meses depois, no dia 20, de dezembro do mesmo ano, voltava ao mesmo cenário, ao mesmo local, com outros entrevistadores, Chico Javier, para o programa Piga Fogo. O que foi a entrevista com o programa Piga Fogo? Este programa era pedido, fosse, e fosse até um chefe de estados entrevistados pelo Piga Fogo, no programa Piga Fogo, a sua entrevista era pedida numa hora e meia e não excedia um minuto sequer. Pela primeira vez na história da televisão. Foi tão grande, tão grande a audiência. A reflexão imediata editada pelo Ibope, naquela época, de meia e meia hora, informando a emissora, no dia, o imediativo de hoje, o Ibope, então, por telefone, alguns clientes especiais do que fazia parte deles, em alguns programas, o Ibope informava como estava indo por telefone, como estava indo naquela audiência, que era corrida por telefone, com pessoas na rua, com diversos funcionários do Ibope, e com outras pessoas emissionais de o Ibope, que programa você está assistindo, ou que programa você vai assistir. Isso aconteceu minutos antes, e minute, durante o programa. E, consequência disso, o diretor presidente da Associação, de nome de Nudo Moteu, que também já apareceu, disse que sua casa, disse que seu apartamento lá no Guajá, por telefone só ele podia alterar de forma absoluta a programação da emissora. Dava ordem aos diretores do programa, para que desse mais trinta minutos, mas Chico Xavier continuava falando. E mais trinta minutos, e mais trinta minutos, e o programa no total tem o primeiro, três horas e minutos. A repito, o segundo programa, em dezembro, quatro horas e dez minutos. Fato, fato, o certo. Um fato absolutamente inédito na estrada da televisão brasileira. E os índices de audiência nunca superados àquela época. Representaram para nós outros, o primeiro jogo, 86% de votos. Quando hoje nós sabemos que o programa de maior audiência na poderosa TV Globo, nunca ultrapassa, ou raramente ultrapassa algum número, ou um pouquinho além de 50%. O Brasil inteiro está louco em cima do programa. Para os senhores terem uma ideia, e me pedem aqui para falar um pouco dos bastidores, o programa está contido hoje, perpetuado no trabalho da DVD Versátil, e DVD com oito horas e meia de duração, que sei que esta casa dispõe desse trabalho. A primeira entrevista de 68, aqui está, entre os filhos que hoje acabaram de assistir. Esse trabalho, essa repercussão, dessa nossa reportagem, foi de tal ordem. A repercussão desse nosso trabalho foi de tal ordem que nós tivemos que repetir no Brasil inteiro sucessivas vezes que o programa pinga-fogo, com tantas horas de duração, teve que ser reprisado. A audiência continuou sendo repercutida e repetida em todo o Brasil, em todas as oportunidades. E segundo Divaldo Tebrafano, o grande mestre de espírita que está, e alguns outros líderes de espírita do Brasil, representou o pinga-fogo em 1971, um divisor na história do Espiritismo do Brasil. Todas aquelas imagens negativas aqui que referência a pouco, todas aquelas referências desagrosas aos Espíritas do Brasil, haviam desaprendido definitivamente, e o Brasil passou a se interessar em ser melhor, e o Espiritismo teve, graças a Deus, o desenvolvimento que teve ao ponto de uma casa correta, dos companheiros lá de Bontocoranga, através da liderança desse moço de Maldinho, dos trabalhos desenvolvidos no Perseverança, lá em São Paulo, com a senhora Guiomar, os próprios centros espíritas de Uberaba, enfim, as federações de espíritas de todo o território brasileiro, o Espiritismo passou a ser ouvido, consultado, respeitado, e é inestimável o trabalho, que graças a essa denúncia chamada de grande imprensa, se pode prestar para o Brasil. Graças o quê? A cultura, a competência, mas principalmente a visão extraordinária de Chico Xavier, que apesar da escrita, do seu próprio meio de trabalho de espírita, entendeu que estava se expondo, segundo o escrita, na hora certa, fazendo a sua mensagem na hora necessária, dizendo o Brasil da importância do Espiritismo num momento rigorosamente exato. E, em consequência, e o que se diz em direito, a prova provada disso tudo, é que 44 anos depois, e 41 anos depois do Pega Fogo, posso, como repórter, ter essa extraordinária jazza para o auditório como vocês, como temos feito no Brasil inteiro, dizer, valeu a pena, tivemos que brigar, valeu o investimento, a teimosia do repórter, a sensibilidade que alguns companheiros me ajudaram a ter para insistir em me aproximar de Chico Xavier, mas principalmente a visão de mundo e de ser humano que o Brasil Chico Xavier pode se envolver. Isto, os senhores, em linhas gerais, o que nós temos como história desses dois históricos programas para falar a vocês. Por outro lado, me falo, e pede um minuto, e eu vou sintetizar no máximo dois minutos, o que foi o bastidor dessa história. Para os senhores terem ideia da interdição do F, fora das câmara de que aconteceu, nos estúdios da TV do PIS, está nos vídeos, está no próprio livro nosso, Pega Fogo, Chico Xavier, que nós temos essa abordagem histórica, neste livro que está aqui à disposição dos senhores, que é a história que definiu, segundo esses grandes oradores espíritas do grupo espiritismo no Brasil, os senhores vão ver uma auditória, uma fotografia de um auditório super lotado. E nós não mostramos, não tivemos oportunidade de fazer o que iremos fazer no próximo trabalho nosso, o que é a reação em São Paulo em relação ao programa Pega Fogo. Os bares da cidade, as casas noturnas, taxistas que se reuniam em portas de hotéis e em alguns de outros pontos foram podido ter acesso a aparelhos de televisão. Os bancos funcionários que trabalhavam durante a noite e madrugada nos bancos. Enfim, nos restaurantes de São Paulo, eles encontraram uma maneira de segurar, de aumentar e trazer a sua freguesia no centro. podem vir para o restaurant, porque elas vão deixar na televisão mostrando a reportagem que esta noite vai ter um pica-fombo do Chico Xavier. Então, a audiência foi total e absoluta em consequência disso. No dia seguinte a esse trabalho, e antes de falar no dia seguinte, que era um detalhe importante, por volta de meia-noite, a direção dos diários de missões associadas tiveram que apelar para a Polícia Militar de São Paulo no sentido de mandar policiais capazes de organizar o trânsito do bairro Alto do Sumaré, porque as ruas de São Paulo, as proximidades do bairro do Sumaré, mas, e principalmente o bairro, estavam totalmente tomadas por verdadeira multidão que se deslocou dos mais diversos pontos de São Paulo, querendo ver de perto e abraçar o bairro Chico Xavier. No dia seguinte, agora sim, lembro-me, senhores, os detalhes e os depoimentos interessantes que nós faremos, que oportunamente iremos mostrar no próximo trabalho nosso. Nos pares, nos restaurantes, nas filas de ônibus, nos pontos de ônibus, nos pontos onde havia aglomerações, em hospitais, reparações públicas, nas lojas bancárias, todos os lugares do Brasil inteiro, mas especialmente em São Paulo, o assunto do dia seguinte, que o maior geral, e o artigo registro disso gravado por um colega, repórter na rua, era mais ou menos assim, você viu que o homenzinho aqui, lá na televisão, da noite, o outro dizia, rapaz, não sabia quem era esse tal de Chico Xavier? Ora, o cara falou, ele falou que o homem vai conquistar a lua, ele falou que o lindo vai ser melhor, ele falou que a droga não interessa, ele falou de medicina, ele falou de ciências por todos os aspectos, e entre essas pessoas, que os de pouco nada disseram, mas esse homem falou tanta coisa bonita, o povo não sabia como se expressava. E olha, filha, não leva você ver o que ele falou aqui, que é para nós, é bom saber, eu não sabia que isso era assim. O que ele falou, cada um com o seu jeito de dizer, ou seja, a chamada massa, o povo de um maior geral, intelectuais, também discutir, comentar nas suas casas legislativas, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, houve um anunciamento, por parte de vereadores, deputados estaduais e federais, registrando na tribuna de suas casas, o voto de louvor, a TV do PI, mas especialmente a Chico Javier, pelo que ele fez e disse no programa Vim ao Fogo. Então, ministro da Igreja Gerais, para que os senhores possam entender, e justificar, o esforço desses amigos, que estão, a dona Lúcia, e o senhor presidente, e o senhor presidente, de Divaldinho, que nos trouxe para essa região, há poucos dias. Enfim, o esforço intensivo, de muitas e muitas pessoas, no sentido de nos levar, de nos levar, aos mais diversos pontos do Brasil, para contar um pouco dessa história, que acabo de contar os senhores, referências a esses dois países. O resultado, é que nós perpetuamos o programa Vim ao Fogo, quando no dia 30 de junho, eu disse, já saímos na casa de Chico Xavier, em Pedro, em Pedro Pouco, esse DVD, com oito horas, em vez de divulgação, ou não, de duração, pode trazer, na íntegra, pela primeira vez, esses dois programas. Observando, que foram os últimos programas, preto e branco, da televisão brasileira. Mais recentemente, agora no ano de 2010, graças a mais nova editora do Brasil, que está chamada Intervites, que está aqui na cidade, com jovens, idearistas e espíritas, da distribuidora de livros, Candeia, chamado, Ricardo, que enviou de proprietário, daquela instituição, criou essa editora, em medidas, a fim de lançar, este Piga-Fogo, e os dois programas, aqui em revi, os senhores vão encontrar, está aqui à disposição, os senhores, na íntegra, pela primeira vez, publicado no livro. Mas o nosso trabalho, e eu não quero dialogar muito, não falou para ele. Há dois anos passados, teve início, com um grupo de jovens, idealistas, também espíritas, de uma obra, chamada Estação Luz, em Fortaleza, esses moços, liderados por um empresário, chamado, Luiz Eduardo Girão, iniciou a série, da série de giros, intitulada, Cinema Transcendental. Produziu uma longa-metragem, com grande sucesso, para o cinema brasileiro, chamado, Gisele de Menezes. Na sequência, participou do filme, Chico Xavier, um filme produzido por Daniel Vini, que teve, como ele diz, o fio condutor, para a história de Chico Xavier, no cinema, o programa Piga Fogo. Estes mesmos empresários, lançaram, na sequência de 2010, em homenagem, ao semelhante, brasileiro, Chico Xavier, o programa do filme, Nosso Lar. E mais recentemente, há pouco mais do ano, lançaram este filme, intitulado, As Mães de Chico Xavier. Me procuraram, para que eu organizasse, este livro, que viesse falar, do que era, o filme, As Mães de Chico Xavier. Do que trata, o filme, As Mães de Chico Xavier. Exclusivamente, principalmente, com muita profundidade, com muita seriedade, com muita humildade, de perdas. Três mães, que tiveram, de forma trágica, perderam-se, de forma trágica, perderam-se seus vídeos, tiveram-se, por essa história, recratada no cinema. E este filme, que ainda faz muito sucesso, e que no dia, que hoje, está sendo servido, em alguns países, da Europa, serviu, então, para mostrar, o trabalho magnânico, também, numa área, muito importante, desenvolvido, com tanta mestria, com tanto sentimento, humano, por Chico Xavier. Ou seja, o auxílio, prestado, a aquelas mães, que de forma atástica, haviam pedido, seus filhos, e que tiveram, este além, por causa da mensagem, de Chico Xavier. Aceitei, e pudesse, me organizar, o livro, que falava, e que fala, dos bastidores do Silvio. Mas, não ficamos, apenas, dos bastidores do Silvio. Nós, vamos procurar, alguma, dessas mães. Sete delas, foram entrevistadas, por mim, cuisas histórias, emoção, e além, do que receberam, a partir das mensagens, psicografadas pelos seus filhos, através do trabalho de Chico Xavier, estão sendo mostrados, e comentados, por cada uma, dessas mães, neste livro, que nos mostra, a psicografia original, de Chico Xavier, nos permitindo, aqui publicadas, posta a fotografia, dos seus filhos, e fala, principalmente, da emoção, que passará a ter, a se convencer, pelo trabalho de Chico Xavier, de que a vida continua. O livro, mais de Chico Xavier, aborda, em muita profundidade, de quatro temas, que falam, absolutamente, de perdas, da vida de cada um. A morte, a droga, o abor, e o suicídio. O que Chico Xavier, Divaldo Perafranco, Divaldo Perafranco, Divaldo Perafranco, Carlos Baceli, Raul Teixeira, e tantos outros autores espíritas, escreveram, através de psicografias, ou registraram, nos análises, a história do espiritismo, através de debates, congressos, sobre esses quatro temas, procurando, trazer o conforto, e o consolo, acima de tudo, a aqueles, que na perda, de um ente querido, e viviam, e vive chorando, a ausência, daquela, daquele ser humano, incapaz, de voltar, a seu lado, para trazer alegria, ou conforto, por conta, do seu desaparecimento, após uma morte, muitas vezes, repentina, ou até em consequência, repentina, ou até em consequência, de graves acidentes. O livro, mais de Chico Xavier, traz exatamente, a história, acima de tudo, é este o conforto, as pessoas, sofridas, aos desencantos, gerados na vida de cada um, por perdas e reparadas, principalmente, nesses quatro temas. Este é o livro, que nós recomendamos, para a reflexão, de cada um, e onde os senhores, irão encontrar, mais uma vez, o trabalho, dignificante, de grandes figuras, do mundo espírita, em especial, o trabalho, de Chico Xavier, que através, desse trabalho, do cinema, e agora, do nosso livro, estão trazendo uma mensagem, de conforto, de alento, e a certeza absoluta, a cada um, de cada um de nós, que tem uma perda, considerada e reparada, em sua vida, a certeza, de que, numa outra dimensão, a vida continua. isso, isso, em geral, é o ponto, da história, de São Paulo Rômes, comédio Chico Xavier, e a felicidade, que tem, de saber, que fui, sem dúvida nenhuma, não sei, se merecido ou não, excluído, por Chico Xavier, para ser, o seu mensageiro, antes, durante, e enquanto aqui estiver, e até quando, não sei, mas, está plantada, a semente, que já, lhe gerou muitos produtos, sabendo, senhores, que graças a todo esse trabalho, Chico Xavier, pode estender, além do mundo espírita, no Brasil, o seu trabalho, a todos os brasileiros, e que também, toda esta obra, não somente, o briga-fogo, o mais de Chico Xavier, filhos e livros, já começam a chegar, no interior, e levam a nossa mensagem, a outros países, porque lá, também, há mães que sofrem, há famílias que choram, e há aqueles todos, que precisam, de alento, e conforto, que os senhores encontram, neste livro, quando encontram o filme, as mães de Chico Xavier. Presidente, eu quero lhe agradecer, e coloco a disposição, das pessoas, aqui presentes, para uma dúvida, que tenho dito, que eu posso, espero que você, estar preparado, para responder, mas antes, isso não aconteça, eu gostaria, de oferecer aos senhores, o senhor quer, em parte de perguntas, o meu agradecimento, é que está, fica, se eu quiser. Eu vou, me despedir dos senhores, com esta mensagem, muito especial, que eu peço a atenção, dos senhores, e na sequência, estarei, à disposição, para responder, a alguma pergunta, se cobertura, alguma dúvida, de caramente, dos senhores, aí está, o meu agradecimento, Jesus, nosso mestre, nosso senhor, ainda envolvidos, na emoção, da narrativa, queremos, levar ao senhor, os nossos corações, agradecidos, por estarmos recebendo, a visita, de irmãos, de outras terras, mestre, que aqui, vem, para falar, um homem bom, através, sua existência, servindo, em seu nome, quanta alegria, e quanta felicidade, quanta emoção, nos envolve o espírito, dilatando o senhor, nos canais, da nossa sensibilidade, a fim de que, possamos estar, mais próximos, do seu coração, de amor, e redenção, quando, ouvimos falar, de Chico Xavier, os nossos sentimentos, tornam-se, mais curados, mas, quando, podemos, ver, alguém, falar, de Chico Xavier, e como, ele privou, da intimidade, e como, ele estabeleceu, horizontes novos, nas terras brasileiras, e fora dela, a fim de que, o consolador, prometido, pudesse ser, conhecido, em espinho, de verdade, a nossa graça, não torna-se, superlativa, e o nosso coração, Senhor, sensibilizado, nos coloca, na mansão, de eternos, derretores, a sua, vontade, e a boa, vontade, do nosso amigo, convidado, da noite, que, que compareça, na sua, de paz, e despeita, de Deus, felizes, com a sua palavra, segura e firme, dando-nos a oportunidade, de nos elevarmos, do erro, para o acerto, das sombras, para Deus, por isso, Deus, nos conhece, nossos sentimentos, de apreço, e de verdade, e que possamos, todos nós, numa só palavra, num só sentimento, dizer, unidos, e mentalmente, Ave Cristo, nós, que almejamos a glória, de aprender as suas lições, com o Chico Xavier, que glorificamos, e que saudamos, para sempre, assim seja. Nós queremos, deixar livre, os presentes, para que possam, nos derrubar, qualquer pergunta, a respeito do assunto, evidentemente, em ser em torno, do tema abordado, na noite, é só vocês, entreguem a mão, que eu, levo o microfone, rapidinho, tão distante, do microfone, não sei se estiverem, vocês poderão, fazer a pergunta, e em seguida, por nosso convidado, desse lado, aproveito, para informá-los, também, que hoje, não teremos, a aplicação do Paz, mas, dentro do clima, de elevação, e de serenidade, tenho plena, compreensão, e os espíritos, amigos, que servem, nesta casa, em nome do Cristo, já nos atendendo, nas nossas necessidades, físicas e espirituais, por isso mesmo, fica livre, a palavra, a qualquer um dos senhores, das suas, trinta segundos, para se manifestar, vamos, a uma pergunta, não, vou fazer uma, qual é a sua sensação, e vou justificar a minha pergunta, sempre, sempre que eu ouço, falar, de chique, chique, como na noite, de hoje, por exemplo, sou tomado, por grande emoção, até, se justifica, porque, tem, essa vinculação, religiosa, e, uma grande, humilhação, mas, eu pergunto, não, ao amigo, do presente, mas, ao repórter, dos tempos passados, o repórter, que teve a ousadia, de entrevistar o médium, num período, que o espiritismo, não gozava, dos privilégios, das benéficas, da qualidade, qual foi a sensação, íntima, do repórter, do repórter, Saulo Gomes, em se confrontando, com o Chico Xavier, e depois, um segundo, um terceiro contato, em que se pôde, apurar, em mais profundidade, a integridade, desse homem de barro, Presidente, eu posso dizer, que foi a sensação, de ter cumprido, e a certeza, de que, aquele momento, de inspiração, de uma jovem repórter, e bem compreendida, do Chico Xavier, representou, para sempre, na história, do jornalismo, brasileiro, a certeza, de que, o jornalismo, levado a sério, com respeito, com humildade, com dignidade, pode trazer, para as emissoras, um grande índice, de audiência, mas, principalmente, com absoluta, prestação e serviço. Então, eu repito, foi a certeza, do dever cumprido, que, através desse nosso trabalho, da quiescência, de Chico Xavier, de tudo, que pudemos constatar, até hoje, por isso, em todo o Brasil, a televisão brasileira, prestou, o extraordinário, serviço, ao Brasil, aos corações, subvidos, e a todos nós. Essa é a sensação, do dever cumprido, e a certeza, de que cumprimos, o dever, de bem divulgar, as forças do bem, através de Chico Xavier. Há uma pergunta, mais, alguém quer dizer? Acho que isso é a notícia, pode, não. Nós convidamos, sim, nós convidamos, agora, a dona Edna, para que receba, a ajuda da Lúcia, uma pequena, tradução de afeto. Queremos dizer, que o livro, Nosso Chico, da autoria do repórter, Saúl Gomes, será lançado, daqui a dois meses, já, então está próximo. Ali, na entrada, estão ali, os livros, de autoria, do, 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 do repórter, Saúl Gomes. Vou falar, deste aqui, Pica Fogo, com Chico Xavier. É uma obra, belíssima, porque aqui, a par das ilustrações, fardas, com o livro, Montempo, não só conta, uma história, mas documenta, um fato, mais importante. As mães, do Chico Xavier, este aqui, prazerosamente, eu tenho que lembrá-los, se for, entre que livro, que ele saiu, no nosso livro, do livro. Então, as pessoas da cidade, que assinam o clube, tem o livro, as mães, do Chico Xavier, porque ele foi colocado, no nosso clube. E aqueles, que não tem, não devem perder, a oportunidade, porque, eu fui parabenizado, por várias pessoas, assinantes do clube, por ter escolhido, nesta obra, para ser colocada, na distribuição, aos associados do livro. O Salmo Momes, terá imenso prazer, em autografar, os livros, que forem adquiridos, e, aqueles, que quiserem, adquiridos, poderão, trazer, e nós estaremos, aqui, com muito prazer. Quero lembrá-los, que na próxima segunda-feira, terão os palestras, com o Luiz Antônio Ferraz, da cidade, do Luiz Morano, estão todos convidados. Quero aparentar, para agradecer, a Trindalguia, o casal Lúcia, e Pedro, acolhida nesta casa, tanto, o sentimento humano, esta associação, traz o nome, o nome, o nome humano, do estilo Xavier, até agradecer, a atenção dos senhores, e desculpe, talvez, algumas falhas, mas, é produto, de um ressaço, natural, que o povo humano, também cansa, mas, a nossa vontade, de querer fazer, e se divulgar, cada vez mais, o nome de Chico Xavier, vai, com a força, do próprio Chico Xavier, e outras forças superiores, nos levar, a outros pontos, do país, porque, esta é a nossa missão, divulgar a obra, de um homem, que acima de tudo, primada, pela humildade, o exemplo, de humildade, Chico Xavier, precisa, deve ser, seguido, por todos nós, pela atenção, dos senhores, pela atenção, dos dirigentes, desta casa, muito obrigado, sigam todos, em paz, e até uma próxima oportunidade, até um novo encontro, participar, um pouco mais, do nosso, Chico Xavier. Pois bem, gente, então, nossa reunião, está, basicamente, encerrada, só peço, a todos, para que não se esqueçam, que temos ali, na pracinha, a água, frutificada, o chá, e a hipócrita. Rede Amigo Espírita, Uma Ferramenta de União, Interação e Divulgação do Movimento Espírita. Acessem, www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo, e unificando.